Olá pessoal, eu sou a professora Bruna Molinari, sou coordenadora do curso de Medicina Veterinária e aqui na Uningá o curso de Medicina Veterinária inicialmente é realizado para se fazer uma introdução à medicina e para isso a gente utiliza os laboratórios multidisciplinares para o desenvolvimento das práticas dos nossos acadêmicos. Com a evolução do curso e a entrada nas disciplinas mais específicas a gente passa a realizar toda a parte prática na clínica veterinária de pequenos animais e no núcleo de grandes animais. A clínica veterinária ela realiza atendimentos no período da manhã, tarde e noite, dessa forma todos os acadêmicos eles podem presenciar, vivenciar a parte prática nos horários que ficam melhores para eles e a gente conta com uma estrutura completa de laboratórios e centro cirúrgico para prestar um melhor atendimento para o animal e produtor. Adicionalmente no ano passado nós inauguramos o núcleo de grandes animais que conta com uma estrutura e um planejamento para que os nossos acadêmicos eles participem, tenham vivência em todas as áreas da produção animal. Então nós temos um laboratório de nutrição, um laboratório de reprodução animal e estamos desenvolvendo todas as produções para que vocês possam participar de tudo isso. Não deixem de conhecer o nosso curso, venham para cá. Um inglês que o futuro é aqui.